Olá queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu quero, além de dar a notícia de hoje, eu quero passar uma mensagem de agradecimento e uma mensagem de Natal para vocês, que o Natal na verdade é o dia mais importante do ano que é o dia do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu desejo que neste Natal toda a tristeza e todos os problemas sejam substituídos por sorrisos, gratidão, carinho e positividade. Que seja também repleto de amor junto à sua família. Mais do que boas festas, este momento seja uma oportunidade de não esquecer o que passou, mas reescrever a sua história neste ano. Obrigado a você que me acompanha no canal. Que Deus abençoe você e sua família. E agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Ajudar a construir a paz desde a paz doméstica até a paz nas pequenas cidades. Isto é o que o Francisco convida as pessoas a fazer através de uma mensagem em vídeo aos agentes e voluntários da Associação Mensareiros de la Paz, Mensageiros da Paz. O Papa parabeniza a família dos Mensareiros de la Paz e encoraja a obra deles a continuar assim. A todos vocês, irmãos e irmãs da família dos Mensareiros de la Paz, que trazem uma boa mensagem, não só com sua boca, mas também com todo o seu ser, com seu coração, com suas mãos, criam uma atmosfera de amor, resolvem problemas e sabem falar coerentemente com suas mãos e com o coração. Eu os felicito, continuem assim, dizer coisas verdadeiras, mas fazer coisas verdadeiras com o coração. Sejam mensageiros da paz. Em outras palavras, a paz não é um problema. A paz é um estado de vida que já se concluiu. No bom sentido da palavra, o conflito terminou e se tem a paz. Diz o Papa Francisco na mensagem em vídeo. Construir a paz em cada esfera da vida pessoal e comunitária. Sentir a urgência de cooperar na conjuntura presente marcada pelas preocupações com a guerra, subentende o Papa, mas também, e acima de tudo, começar a partir dos ambientes mínimos pelos quais passamos todos os dias. Ajudem a pôr um fim aos conflitos para que a paz possa seguir, prossegue o Papa. A paz no mundo neste momento triste, mas também a menor paz. A paz das pequenas cidades. A paz das pequenas famílias que precisam da paz de cada pessoa. Mensageiros da paz continuem fazendo barulho, pois é disso que precisamos hoje. Que Deus os abençoe. Que Nossa Senhora cuide de vocês e, por favor, rezem por mim, pede o Papa. Os Mensageiros da Paz são uma associação fundada em 1962 na Espanha pelo padre Ângel Garcia Rodrigues e Ângel Silva Sanches. Sua prioridade é a promoção humana e social das pessoas menos favorecidas da sociedade, levando em conta as diferentes realidades sociais tanto a nível nacional como internacional. Ela está presente em 75 países, América, Europa, África e Ásia.